Música Começando aqui com o Leonardo Leonardo, mais uma vez, mais um ano Aqui em Gravatar e mais um em São João Fala pra gente como é que está a expectativa Para o show de hoje A expectativa é muito grande, mais um São João Aqui em Gravatar, nessa cidade mágica Essa cidade que os pernambucanos É apaixonado Atrai gente do Brasil, do mundo inteiro Para essa cidade, essa festa de São João Maravilhosa, eu pelo quarto ano Consecutivo, agradeço a todos Pelo carinho de sempre E nessa noite procurar fazer um baita Um baita de um show Para que a gente possa voltar o ano que vem Eu não quero ficar sem Gravatar De maneira alguma Porque ele é nó muito brilhante Eu sou Deus Nem eu também E o meu amor Eu sou Onde é o mundo inteiro Eu não quero ficar sem Gravatar Que esse amor não se acabe, jamais, ou jamais Eu não sei, eu não sei, eu não sei Te amo, eu não sei, eu não sei Eu não sei, eu não sei